Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha aqui jogando de Etiópia. Nesse momento nós estamos atacando aqui a Península Arábica, nós estamos em guerra contra Ormos. Eu não vou pegar nada de Ormos, pra ser muito sincero, tá galera? Eu basicamente vou querer grana e War Reparations dele. É isso, eu não preciso mais do que isso dele neste momento, tá? Vamos continuar essa guerra aqui. Eu já coloquei esses caras pra passarem por aqui, pra espantar esses caras. Coloquei alguns exércitos pra vir aqui e desfazer essa seed aqui também. Enquanto isso nós estamos trabalhando em Ormos, né? Aquilo ali vai demorar um pouquinho, né? O fato é, esse lugar aqui vai demorar um pouquinho pra gente fazer... Cara, você tá bloqueado? Não, esse bloquinho aqui não conta pra você, né? Baluchistan não tá em guerra contra você, de fato não. Ok, então deixa eu trazer meus navios pesados pra lá. Tem alguns navios de transporte e tal. Acho que vai ser o suficiente, vamos ver. Poderia desativar isso aqui, na verdade até... Não, não vou não, não vou não porque pode dar ruim. Ele tá querendo se entregar, eventualmente a gente vai aqui, né? A gente não conseguiu forçar nenhuma batalha, infelizmente, né? Isso aqui é o porto, tá correto, né? Cara, eu só vou subir esses navios no momento da seed aqui. Eu já vi acontecer em alguns momentos uma coisa diferente disso. Vou pegar esses caras aqui, eu não quero que eles atravessem pra lá. Infelizmente é montanha, mas eu não acho que esse cara seja suficiente pra lidar com nossos exércitos, não. Ele tá subindo, tranquilo. Conversão foi feita, né? Legal. Tem mais algumas conversões que eu gostaria de fazer aqui. Essa de Damoth é muito interessante. Vamos converter aqui primeiro. Vamos converter aqui e depois a gente começa a ajudar nossos aliados também. Nossos vassalos, perdão. Os caras realmente não estão convertendo nada, tá vendo, galera? Vamos ver isso aqui, essa batalhazinha. Legal. A diferença de moral é bem grande, né? Bem grotesca. A gente rolou um aqui, porque sim. Meu próximo roll, você vai me ajudar? Ah não, me atrapalhou bastante. Perdi um monte de exército ali, porque sim, né? A gente consolidei aqui pra não estourar todo o manpower desses caras. E por enquanto tá ok. Vamos estar refazendo o exército dele aqui devagarzinho, tá vendo, galera? Deixa eles refazerem aí. Eu esqueci esses caras aqui. Pera aí, ó. A gente só vai subir eles no momento correto aqui, galera. A CIS de Ajurana acabou. Legal. Tô tirando isso aqui. Vou tirar esses caras daqui. Pera, na verdade, tem grana nesse lugar? Sim, na verdade tem. Então, vou continuar pegando o dinheiro daquele lugar. Quantos dias? 15 dias. Vai faltando 3 dias e a gente sobe o nosso... Foi bem rápido isso aqui. Uau. Vamos bloquear. Todos vocês... Vocês podem vir pra cá. Você tá indo pra lá me ajudar na CIS, tá tranquilo. Eu adoraria ter pelo menos 10 canhões aqui, mas a minha... Cara, eu quero pegar isso aqui. Definitivamente eu quero, né? Lendman tem menos 5%. Uau. Definitivamente eu quero. Dá uma bela ajuda. A diferença também é que tem um cara nível 2, né? Que custaria 4,89 por mês. Ao invés de 1,22. Bloqueou. Menos 14%. Vamos lá. Bloqueio. Não sofreu o tique lá. Então não tive que gastar Sailors. Maravilhoso. Tamo ganhando Sailors aí. Cara, eu vou precisar de um bom aliado aqui. Pra ser muito sincero, eu vou precisar de um bom aliado. E eu não vejo esse bom aliado em lugar nenhum. Sinceramente, acho que vai ser eu contra os Bamelucos e boa. Posso criar cleanse em você? Ainda não, né? Eu preciso dessa província. Esse cara aqui, galera, vai ser muito simples. Vai ser full onixation. Onixation, grana e cabona. Posso te obrigar a retornar os Quares pra Oman? Quem sabe em algum momento Oman possa virar nosso passado, né? Oh, crap. Deu o tique de singe ali, eu não reparei. Oh, nooo. Meu super rei. Perdi um de estabilidade. Tenho overextension. 140 pontos pra subir essa estabilidade. É uma porcaria, hein, galera? Pretenders em Masawa. Ah, que 17k de Pretenders. Tá zoando, né? Mas enfim. Eu vou fingir que... Eu vou pretender que não tem. Hein? Pode ser que isso seja um pouquinho problemático. O cara me anunciou como rival na cara dura. E o único inimigo dele, de fato, eu não conheço, que são os Ultumanos. Vou pegar isso aqui de uma vez por todas. Quantos dias aqui? 11 dias. Ok, já me insultou. Tá bom. Mas sim. Tranquilo. A gente vai brigar com vocês. Cara, eu vou começar a controlar por aqui. Fica mais fácil. Volta. Vai. Se já aconteceu... Deixa eu ver aqui, galera. O cara ainda não se entrega. Tá bom. Venha pra cá. Agora sim. Combatezinho naval. Chegado. Aparentemente eles levantaram a cavalaria ali porque sim. Combatezinho naval já foi. Tô torrando sailors aqui à toa. Vou fazer esse combate naval aqui também. Oh, crap. Você já sai da guerra? Se você já sai da guerra... Já. Orrap, aquilo ali, tá tranquilo. Village. Será que vale a pena? Não vale. Nota do Pai, by Etiópia. Eu teria que ocupar a capital pra eu conseguir pegar alguma coisa pra mim, certo? Cara, não vale a pena. É muita... Muita trabalheira à toa. Eu acho incrível a gente conseguir pegar, por exemplo, essa província aqui. Cara de mar aqui de volta e a gente vai finalizar essa guerra. Você. Tchau. Grana, warrap, etc, etc, etc. Muito obrigado. Passar bem. Ah, galera. Agora me preparar pros bomelucos, né? Porque eles vão vir babando aqui. Tá acontecendo. Esses caras tão vendo. Todos vocês, por favor. Na verdade, até voltem mais. Vamos pra cá porque... Eu vou precisar desses exércitos pra cuidar da minha rebelião. Hormuz. Onde eu fui? Ah, você. Oh, God. Vem embora. Pelo amor de Deus. Para de sofrer atrito aí. Esperado, né? Que ia acontecer. Portenders. O que esses caras querem instalar? Deixa eu até ver. Verdeiro atual vai morrer. E um outro 333 vai nascer. Cara, não. Esse aqui é melhor. Bem que ele tá falando é herdeiro. Tipo, eu nem herdeiro atual tem. Durant no air vai morrer. E um 333 vai nascer. Cara, eu aceito esse 333. Tem peso na consciência. Tá, a gente vai anexar isso aqui. Pegar essa grana. Pode ser que dê um problema aqui. Mas whatever. E agora nós queremos essa... Essa paz aqui também. Esse tratado. Beleza. A única província que nós queremos manter é essa, tá, galera? A única. O restante a gente vai entregar pro nosso vassal. Pra vocês, Pai Network. Essa província aqui é a única, né? Vamos aumentar isso aqui e fazer core. E o restante nós vamos entregar para nosso vassal. Proceeds. Débitos. Bons débitos, inclusive, hein? Eu pagar esses débitos? Cara, não. Se vira aí. Poderia dar um jeito de construir mais exército, né? Porque 2k com esse monte de território aí nem faz sentido. Vê que ele tá com problema de fazer cores, né? Esse é o grande problema. Vou esperar passar mais um dia aqui. Pra eles entenderem que... Cara, eu vou aceitar isso aqui. Eu acho que eu não quero lidar com esse cara, não. Posso aceitar? Eles nunca vão negociar. Então o que eu vou fazer? Deixar eles... Die Enforced Damage? Às vezes você vai fazer essa zoeira aqui em tudo. Nova companhia mercenária ativa. Tranquilo. Seria maravilhoso subir minha instabilidade agora. Mas eu não gostaria de gastar esses pontos administrativos. Dá uma segurada. Body Hunter mandando Royal Marriage. Eu agradeço. Obrigado. Não vou querer, não. Você é aliado de quem mesmo? Ah, tá zoando. Você tá zoando com esse aliado Baluchistan e dos Timurides? Cara, eu nem tô vendo Timurides. Marra. What the fuck? Baluchistan é o seguinte. Eu vou aproveitar meus poderes de Great Power aqui e falar o seguinte. Break Alliance com Marra. Não me respeita. Break Alliance com Baluchistan. Com os Timurides. Tá bom. Então a gente vai ter que combater esses caras mesmo. Vamos só reunir nossos exércitos aqui e dar um jeito nessas rebeliões. Ah, galera. Outra coisa. Como os meu Belux já me colocou como rival... Não tem por que eu não colocar eles como rival agora, porque... Simplesmente não vai fazer diferença. Bloqueando esse lugar aqui, faz sentido. Vamos repagar nosso empréstimo. Vamos repagar aqui. Não tem por que a gente manter. Vamos ver o que dá pra construir aqui, galera. Pelo menos mais uma synagogue. Em Gondor daria uma boa grana. Production. Cara, não tem um bom lugar de produção nesse momento, né? Porque o melhor lugar deveria ser aqui em Moca, mas eu tirei um pouquinho da produção dele, né? Ou talvez... Ah, aqui também seria decente, porque aqui é incenso. Bem que incenso não tá contando nada pra gente. Tá bom. Vamos ver Menpower também. 251. Não. Vamos com, de fato, church. E tá ótimo. Com a churchzinha. Aqui, galera. Reuni todo o meu exército aqui. Vou colocar os mercenários pra fazer linha de frente. Esperar eles irem por um, dois dias. Tranquilo. E agora eu vou chamar esses caras aqui pra entrar depois, né? Ficou certo? Free Company vai chegar no dia 17. Os outros vão chegar no dia 18. Tá ótimo. Perfeito. Já vai valer, porque assim a Free Company vai fazer linha de frente. E os demais vão ficar do lado. Mais ou menos, né? Free Company tá sendo espancada aqui. Vamos gastar Manpower. Why not? Vou desfazer isso aqui. E eu já posso, inclusive, soltar a Durano. Ok. Vai me dar problema, provavelmente. O Liberdesign desse cara vai ficar alto. Quase absoluta certeza disso. Vamos pagar o débito dele? Ele vai me dar problema. Talvez a gente tenha que fazer Blockade Roller, coisas desse tipo. Mas que ele vai me dar problema, ele vai. A mesma coisa que nós podemos fazer é começar a anexar esse cara. Oh, fuck's sake. Eu esqueci de melhorar a relação com ele. Tá, então, primeiramente, deixa eu colocar Improved Relations com ele. Sem por que a gente ficar segurando. Libera aí. Infelizmente, é Suni Fate. Não tem muito que eu posso fazer em relação a isso. Libera aí. Liberdesign. 48. Ok. Então, deu assim, no limite. Pô, eu tenho o Royal Marriage com você, não? Agora eu tenho. Veio uma ótima esposa, né? Bem forte. Eu preciso desse Royal Marriage aqui também. Royal Marriage. It is. Tô sofrendo a treta aqui mesmo? Sério? Não, não tô, não. Pixo Consolidate. Pixo Consolidate. Eita, tranquilo. Beleza. Vou recuperar aqui um pouquinho. Talvez meu Tratado de Páscoa você ainda demora. Combede a você aliado de Adal. Vou ter um Tratado de Páscoa você também. Macoria. Atacar eles não é uma boa ideia. Dado que os Mamelux vêm junto. Enfim, né? Tem algumas coisas aí pra gente brincar. Uma coisa que daria pra fazer é começar a criar clãs nesse cara. Contudo, o fato de Baluchistan vir me incomoda. Tipo, muito. Timuridus é de boa. Agora o Baluchistan é foda. Cara, eu nem sei que tamanho que tá os Timuridus. Pra ser muito sincera. Deixa eu ver aqui. 11k. E 4k de Cavalaria. 15k de Exército. Os Timuridus. É pouco problema dessa guerra aqui. Eu vou ficar, tipo, 800 anos guerreando com esse cara, né? E não vou conseguir exigir nada. Simplesmente porque os Timuridus estão na guerra. Eles precisam nem estar participando. Mas só deles estarem na guerra, eles vão me dar trabalho. E isso é uma porcaria, galera. Vamos mais uma Companhia Mercenária. Conseguir mais coisas. Não tô afim. Ah! Deveria estar clicando aqui, ó. Não, ainda não. Vai ser em 82. A gente tá em 82. Ok, daqui a pouco. E nós estamos prontos pra clicar. Clica mais que tá pouco. Quase full manpower? Interessante. Eu deveria declarar guerra nos Mamelux. Pra ser muito sincero. 33k de Exército. Qual que é o Combat Weight? 24. Cara, a gente consegue. A gente consegue uma guerra contra esses caras. O Diplomata morreu? O que aconteceu? É, exatamente. Diplomata Reputation ou qualquer outra coisa. Bom, a Diplomata Reputation neste momento me ajudaria a enxá-lo, talvez. Diplomata Reputation também não vai fazer muita diferença. O melhor cara seria o cara do Improvelation. Esse cara aqui é nível 2, então não rola. Vou pegar o Diplomata Reputation, vai. Bora lá. Seria interessantíssimo ter esse mapa aqui, né? Lugadier. Você... Poder vender mapa, né? Beleza, galera. Eu tava olhando aqui. Uma das coisas que nós podemos fazer é... Request Share Map com o Iraque. Eu vou pedir pra ele compartilhar a Anatolia comigo. Isso vai custar 15 de prestígio, mas eu acho que tá ok. Oh, no. Tem que colocar uma unidade lá. Bom, galera. Isso é isso que eles querem, é isso que eles vão ter. Dá acesso pra ele, tá? Thank you. Eu preciso de um redimento. Venha pra cá. Eu quero um cara com muito manoeuvre. Cadê? Pode ser você? Ok. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Come on, guys. Come on, come on, come on. Come on, come on. Ok. Vambora. De navio mesmo. Vamos pra lá e vamos colocar aquela unidade lá ao redor. Cara, o que que rolou? Correto, né? Por um segundo eu fiquei preocupado. Confesso que eu fiquei preocupado por um segundo. Guarda, você me daria acesso militar? Daria. Acesso militar de Fortes. Thank you. Deu meu carinho. Tô chegando. Ok. Thank you. Você vem embora. Velho, eu cliquei errado, né? Pra variar. Você me daria acesso militar? Daria. Ok. Thank you. E vamos ver se já dá pra dar request chat. What? Eu gostava de mim agora. Tá zoando. Não é possível. Um jeito naquilo ali. Perdi um monte de spy network aqui. Porque sim. E basicamente não tem província nenhuma que seja decente, né? Qualquer um é terrível. Essa aqui talvez seja a melhorzinha. Vamos... Cara, capital nunca é a melhor coisa. Vamos pegar essa aqui. Poxa. Dá request share maps aí, pô. Ah, já sei. Manda uma grana. Meu Deus, que cara caro. Não, 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 não. Galera, a coisa mais barata é improvilations, velho. Vamos no improvilations. E o pior é que agora eu tenho um cara de exploratemptation, né? Tipo assim. Não faz nem sentido. Mas tá bom. Share government. Isso é bom. Eu tenho um cara da burocracia que vai diminuir a autonomia. E tem esse cara aqui que vai me dar max promoted culture. Enfim. Na verdade tudo é ruim. Então vamos. Eu consigo acesso militar desse cara? Sigo. Consigo de você? Não consigo, ok. Talvez só até aqui já seja o suficiente. Tá bom. A Antiópia meio que me odeia. O Iraque agora meio que me odeia. Ele não vai compartilhar mapa. Preciso desse mapa aqui, galera. Preciso muito desse mapa. Vamos ver se tem alguém no mundo que me adora. Mas esse cara de volta? Vamos melhorar a relação com raça? Quem sabe ele mude de ideia em relação a gente. O primeiro que mudar vai ser o ganhador de 15 de prestígio. É isso. E aí? Não ainda? Uau! Esturei meu exército aqui. Pra variar, ele colocou o meu exército na frente primeiro. Obrigado, viu, mercenários? Fizendo seu papel, né? Muito bem. Vamos continuar com a versão aqui? Deixa eu até ver. Se eu não me engano, a gente estava aqui, né? Isso. Vamos tirar esse edito? Poderia colocar edito aqui ou aqui. Não me parece uma má ideia. Quer saber? Esse lugar aqui a gente já colocou. Eu poderia estar convertendo esses lugares aqui. O poder de conversão aqui é decente? Não. É bem ruim. Tá. Tem alguns lugares aqui que é decente. Deixa eu ativar o edito. Religion. Pronto. Vamos no primeiro, talvez? 2.4. 3.7. 3.7 me parece mais rápido. Primeiro Diplomatic Relations. Estou ligado. Talvez eu pudesse cancelar esse acesso militar aqui. Poderia oferecer aliança pra esse cara também. Não é uma ideia, não. Raça como aliado funcionaria como escudo contra os Bamelucos. Bamelucos vão ficar batendo aqui, hein? Tá melhorando a relação com os outro derps. Esse cara aqui também é um potencial aliado. Cara. Na real, eu gosto dessa ideia. Eu poderia ter os dois como aliados. Quanto eu estou acima. Tá, garantia, etc. Tenho vários acessos militares. Eu tenho com o Fars também. Fars seria um aliado melhor. Fars tem mais... Tem mais inimigos também, né? Tem mais exército. Tem tech 7. Quase a mesma quantidade de exército. Mais navios. Interessante. Na verdade, raça é melhor. Poderia ser meu aliado agora. Eu não quero entrar no meio dessa guerra. Muito chata. Então, na guerra contra a raça. Então, faz Conquest of Avas. Ele quer essa província aqui, basicamente. Essa província que vale 9. Eu não posso colocar que eu sou friendly dele. Cara, que também eu não consigo colocar. Cara, eu só quero um fucking mapa. Qual que é o problema? Eu poderia declarar essa guerra aqui também, né? Pra recuperar isso aqui de uma vez por todas. Bombassa e Mogadishu viriam. Ótimo, na verdade. Inclusive, posso colocar Mogadishu aqui como... Agora tudo faz sentido. Olha isso aqui. Olha que maravilha. E eu posso desfazer essa aliança aqui com o Mariham, né? E também começar a desfazer essas coisas aqui com o Robbio. Porque os caras nunca vão aceitar vassalizar. Agora esse cara aceita, né? Agora esse cara aceita. Mas tarde demais, porque eu não quero ter dois vassalos aqui. Só a gente tem Mariham. Eu já fico feliz. Mariham tá... A Juran, perdão. E a Juran tá bem controlada. Então, realmente, eu tô feliz com isso aqui. Uou! Ótimo herdeiro. Ótimo herdeiro. Esse aqui vai ser o senhor Bruno Carvalho. Ótimo herdeiro. 5, 6, 4. Uau! Realmente tô impressionado, cara. Chegando a próxima coisa. E aí? Nada ainda? 93. Eu posso colocar Friendly Atitude. E agora esse cara aqui provavelmente vai mudar a atitude comigo. E vai conseguir compartilhar mapas. Cara, se eu fizesse aliança com ele também, seria muito mais rápido. Vou pegar essa tech. Eu tava muito esperando isso aqui. Inclusive, eu posso mudar meu foco. Próximo grupo de 10 vai ser religiosos. Nossa, 10k de rebelião. Uau! Entram sem líder também. É capital ainda. Sério. Tá, vamos lá devagarzinho. Cara, esse cara só tem 2k de exército. Por que esse cara não faz exército? Um dia eu hei de entender. Tô fazendo isso aqui. Eu quero fazer boost de estabilidade assim que possível. Obrigado. O cara me deu 10, um descontuzinho ali. Gostei. Ok. Iraque. Legal. Vou botar esses caras aqui correndo. Problema de rebelião em algum lugar. Depois a gente olha isso. Crash Air Map. Finalmente. Anatólia. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Pronto. 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 Agora sim. Esse cara aqui eu poderia. Esse cara aqui eu poderia também. Ok. Vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Galera, é isso, né? Tem pão aqui fazendo esse joguete de mapas aqui. Porque eu queria revelar os otomanos logo. Por que eu quero revelar os otomanos logo, galera? Porque seria maravilhoso conseguir uma fucking aliança com os otoderps, né? Vai ser fácil? Definitivamente não, galera. Definitivamente não. Vai ser bem complicado conseguir uma aliança com os fucking otoderps. Lado bom. Nós podemos fazer Royal Marriage com esses caras, né? O que ajuda bastante. Infelizmente os otomanos têm relações diplomáticas demais, né? Pegaram ideias humanistas. What the fuck, otomanos? Você nunca faz isso. Tá bom, galera. Vou encerrar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado mais. Aquele abraço do AK. E até mais.